As pessoas querem saber, às vezes, o que é hip-hop, o que é rap, de tanto perguntarem isso. Um dia eu soltei assim, eu falei, olha, o rap é quando a comunidade se junta pra encher a laje. É ir no cinema assistir um filme e tá lá o Sabotage. Rap é quando um moleque da Febem, que mal escrevia, ganha um concurso de poesia. Rap é house preto, não é bala de tutti-frutti, é um carrinho de dog que hoje é food truck. É a caneta do GOG, a agulha do KLJ, os pés do Nelsão, a mão de um gêmeos, no spray. Hey, quer saber o que é rap puro? A escola ocupada pelos alunos. Eu falo, falo ainda assim, Marighella, Mandela, Guevara, Dandara, Zumbi, foram rap, antes mesmo do rap existir. Um texto do Ferréz, um samba do Adoniram, são rap, tanto quanto um som do Utanklan. Sarau da Cooperifa, no meio da Zona Sul, resgatando mais gente do que o Samu. E as tia que leva sopão pros mendigo. É rap até umas horas, mais que os MC umbigo. E quando uma palavra salva um moleque, os chamam de conselho. Eu chamo de rap. Olha, vamos ouvir sonhos então, que vai estar no próximo disco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.